Eu acho que vou morrer para a manhã. Eu acho que vou morrer para a manhã. Eu não vou falar quem vai votar. Mas é tudo bolsonarista. Achei que bolsonarista ali. Os bolsonaristas são escondidos. Eles não colocam a camiseta amarela. Mas os pedistas colocam. O que significa que ele fica só com medo do que ele vê. O outro serviço que eu vi no banheiro, o jeito amarelo é um menino. Por quê? Porque só com medo dos domésticos. Forra. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.